Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. O título do vídeo de hoje é 14. Seu dinheiro foi liberado. Se você quiser entender o porquê eu estou dizendo isso, se você quiser entender um pouco mais o Brasil que você vive, eu te aconselho a ficar até o final do vídeo. Se você é daquele tipo de pessoa que vem cá só para criticar, assiste até o final do vídeo e talvez depois você saiba a pessoa certa a criticar. Se você gosta do meu canal e confia, fica até o final que eu sei que essa informação que eu vou trazer você não sabia. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador de direitos idosos e pessoas com deficiência pela Anadips. A Anadips é uma instituição de âmbito nacional que representa o MAS, Movimento Acorda Sociedade, são 149 instituições de âmbito nacional que ela coordena. Então é uma instituição que realmente representa vocês. Vamos lá, pessoal. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para vocês chegarem até o final e entenderem por que o dinheiro do 14º já foi liberado. Eu vou explicar. Primeira coisa, existem no Brasil diversas fontes e formas de arrecadar recursos. Todo mundo pensa que é só através de impostos. Não, não é só através de impostos. São várias as formas de se arrecadar recursos no Brasil. E uma delas são fundos vinculados. Fundos destinados a uma causa. Então, por exemplo, todo o dinheiro que o Brasil ganha vai especificamente para um cofre único. Ou seja, tudo quanto é imposto, contribuição, que é pago de forma obrigatória, vai para uma caixa única. Um caixa único, com exceção da Previdência. Vai para um caixa único. Só lá que todo o dinheiro fica alocado. Só que é possível constituir fundos. Ou seja, fundos específicos. É uma poupança separada. E no Brasil existem os fundos dos idosos. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Digamos que tem um grande empresário aí. E ele é adepto à casa dos idosos. Tá? Dos idosos. Idosos, pessoas com deficiência. Ele fala, olha, eu teria que pagar 150 mil de imposto de renda. De imposto de renda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou depositar esse dinheiro no fundo. Eu vou doar para esse fundo do idoso. E eu vou deduzir isso do imposto de renda. Eu vou descontar do imposto de renda. Então, eu posso deduzir isso e depositar ao fundo do idoso. Muitos idosos fazem isso, tá? Muitos idosos aposentados, em vez de pagar para o imposto de renda, ele paga para o fundo do idoso. E isso é importante, tá? Isso é muito importante. E nós vamos até fazer um trabalho aqui para fomentar o crescimento desse fundo do idoso. Só que ele tem que ser bem gerido. Aí, agora eu vou entrar no seguinte ponto. O fundo do idoso, no Brasil, nesse ano de 2020, tinha 160 milhões de reais. Era o valor que tinha depositado nesse fundo. Tá ok? Tá tudo bem, né? Tá entendendo? Beleza. Então, as pessoas depositaram lá e foi descontado o imposto de renda. Então, esse fundo do idoso é destinado para o idoso. Ele é vinculado. Ele tem que ser para o idoso. Olha só o que aconteceu. Com o começo da pandemia, esse dinheiro teve uma destinação não para o idoso. Deixa eu te explicar. Vocês se recordam do Antônio Costa? O Antônio Costa, o secretário nacional do idoso. A gente fez um vídeo com ele e depois ele teve uma reunião da Damares. Foi até meio áspero com a gente, meio ríspido. Não gostou muito do décimo quarto que a gente propôs. E até porque eu falei que tinha recurso sim e ele não gostou muito. Então, deixa eu te explicar. Trouxe um trechinho de um vídeo dele aqui onde ele vai te explicar onde que esse dinheiro foi parar. No começo da pandemia, o governo federal pegou esses 160 bilhões, milhões, do fundo do idoso e destinou para pagamento do auxílio emergencial. Simples assim. Então, o dinheiro que era destinado ao idoso foi destinado ao auxílio emergencial. Agora, deixa eu te lembrar. Foram 32 bilhões de reais pagos indevidamente. 42, desculpe, 42 bilhões de reais pagos indevidamente ao auxílio emergencial. Tiraram os seus 160 milhões que era do idoso e tacou no auxílio emergencial para pagar traficante na laje. Para pagar político, candidato, para pagar servidor, para pagar militar que não precisava, fora empresários que receberam e várias outras pessoas que o governo não teve nem organização para saber quem era. Vai estar aqui. Eu vou colocar, no finalzinho, eu vou colocar o vídeo com as palavras dele para você ver se eu estou mentindo ou não. Então, esse dinheiro que poderia ter retornado para vocês em forma de 14º salário, não foi. pelo contrário, tirou de vocês para ir para o auxílio emergencial. Agora, a minha pergunta para vocês é quem estava morrendo durante a pandemia? Quem que não podia sair de casa se não morria? Acho que era o idoso, né? Acho que eram as pessoas com comorbidade. Será que está tão mal assessorado assim que não percebe isso? Retirou o dinheiro de vocês para mandar para o auxílio emergencial para pagar para quem não precisava receber. porque pagou da forma equivocada. Se desde o começo dessa pandemia o governo tivesse liberado o dinheiro para vocês aposentados, o dinheiro tinha entrado na economia, circulado e talvez não estaria esse caos que estaria hoje. Talvez muitas pessoas continuassem a trabalhar e que não precisavam ter parado, continuassem a trabalhar e o idoso as pessoas do grupo de risco essas sim tinham que ter mais cuidados. Mas sabe o que que aconteceu? Sabe por que que tem hoje mais de 200 mil mortos? Porque o idoso começou a passar fome. Ele não teve como ficar em casa. As coisas subiram, tudo ficou difícil e muito dos idosos teve que sair para a rua sim. E pasmem, das pessoas que morreram mais de 80% são aposentadas. Então, 80% que precisavam mais de ajuda. Simples assim. Simples assim. Entenderam? Então, foram 160 milhões que era do fundo de vocês foi retirado por lei. Teve uma norma que retirou, não foi um desvio, não foi ilícito, mas foi uma tremenda de falta de coerência, de falta de assessoramento. Então, quando eu digo lá no começo eu sempre disse para vocês o que está acontecendo com o governo? Ele está mal assessorado. O que está acontecendo com o governo? Ele não está olhando para o lado certo. Os idosos estão sendo esquecidos, mas os idosos nesse momento era quem mais precisava ser visto. As pessoas jovens podem trabalhar, podem correr atrás, mas nesse momento que o governo faz, retira de vocês e coloca nem quem podia trabalhar. Então, você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você comente aí para mim. Você ainda acha que o trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho que não exige pesquisa? É um trabalho que não exige dedicação? Você acha que isso aqui é enganação? Escreve aí. A gente está te enganando ou a gente está te informando, fiscalizando, porque isso quando eu joguei na cara do secretário no dia da reunião com a Damaris que ela marcou e não apareceu, ele ficou nervoso e saiu sem se despedir da gente. Mas você acha que eu não tenho que estar munido dessas informações? Conhecimento é poder, gente. Então, eu estou usando o meu conhecimento em prol de vocês. Deixa o comentário aí que vocês acham disso. Abraço. Há quase 900 fundos, hoje houve um crescimento também desses fundos nos municípios. Agora, quando o teto de gasto foi liberado devido à emergência que nós estamos hoje vivendo, nós executamos os 80 mil que tinha no fundo com o auxílio emergencial, mais o aporte de 80 milhões que foi destinado ao nosso ministério, em especial para a nossa secretaria, fazendo uma composição orçamentária de 160 milhões, sendo 80 milhões do fundo, todo o recurso do fundo praticamente foi aplicado no auxílio emergencial nesse ano 2020. Então, há uma discussão a ser levada no Congresso Nacional, em especial do fundo do idoso e do fundo da criança, que, ao meu ponto de vista como gestor, não deveria obedecer a questão social, e sim obedecer as necessidades que essa criança, adolescente e os idosos têm de falta de investimentos sociais em todo o país. em especial, gostaria de falar da questão do idoso, já apontada no ano 2000, que haveria um crescimento extraordinário da expectativa de vida e do envelhecimento do nosso país. Caminhamos agora para a década do envelhecimento, onde o país vai chegar a ser o quinto ou o sexto país em número de envelhecimento no mundo. Então, é preciso preparar políticas públicas orçamentárias que venha realmente dar aporte financeiro a esses programas. Nós direcionamos uma campanha em 2019, lançamos a cartilha do fundo para todos os municípios brasileiros, esperávamos que em 2020 haveríamos de alcançar uma grande campanha nacional para aumentar o número de conselhos, para aumentar a criação de fundos, mas, infelizmente, devido à pandemia, fomos impedidos e tivemos que mudar todas as nossas ações orçamentárias e de trabalho para socorrer as entidades de longa permanência que são os abrigos de idosos. E hoje, nós já executamos os 160 milhões que estão em andamento com a parceria da Fundação Banco do Brasil. Hoje, desses 160 milhões, quase 76 milhões já estão distribuídos para essas entidades de longa permanência. Parte desse recurso do Fundo Nacional da Pessoa Idosa. Mesmo apesar das dificuldades, nós conseguimos agora finalizar o ano base 2019-2020 arrecadando quase 23 milhões para os municípios em especial e também para os estados. Vamos criar conselhos, revitalizar conselhos e assim nós acreditamos que em 2021 haveremos de ter mais fundos. para os estados. E aí